A Petrobras tem um novo presidente. Ele tomou posse na tarde desta quinta-feira e adiantou as metas que vai seguir à frente da empresa. José Mauro Ferreira Coelho tomou posse como presidente da Petrobras em uma cerimônia realizada nesta quinta-feira na sede da empresa no Rio de Janeiro. Ele foi eleito pelo Conselho de Administração para um mandato de um ano. Continuaremos buscando maior integração entre a produção de petróleo, o refino e os nossos mercados consumidores. Estamos preparados para atender o mercado doméstico e o mercado global. Trabalharemos incessantemente pela expansão da carteira global de clientes, pelo desenvolvimento de novos mercados, pela redução de gargalos logísticos e pelo aumento da eficiência e competitividade nas nossas operações. Entendemos também que a prática de preços de mercado é condição necessária para a criação de um ambiente de negócios competitivo, para a atração de investimentos, para a atração de novos agentes econômicos no setor, para a expansão da infraestrutura do país e a garantia do abastecimento. Em seu discurso, José Mauro afirmou ainda que vai seguir com o plano de negócios estabelecido pela companhia e destacou que a Petrobras vai aumentar a produção em 500 mil barris por dia nos próximos cinco anos. A meta é elevar a posição do Brasil de sétimo para quinto maior produtor de petróleo do mundo até 2030. Graduado em Química Industrial, o novo presidente da estatal tem mestrado em Ciências de Materiais e doutorado em Planejamento Energético. De 2020 a 2021, foi secretário de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, lembrou que o novo presidente toma posse em uma conjuntura global marcada por grandes desafios. A Petrobras tem um papel relevante a desempear, seja na geração de renda, empregos e oportunidades, contribuindo para a prosperidade nacional.